A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. O inverno está aí e o frio não se intimidou. E nesta estação do ano, muitas pessoas passam frio por não ter uma roupa quentinha para vestir. Que tal doar aquele agasalho que você não usa há muito tempo? Dê uma olhada com carinho no seu guarda-roupa e selecione um blusão, calça, touca ou luva e faça uma doação. Participe da campanha do Agasalho 2018. Entregue a sua doação na Lagoa TV ou na Secretaria da Assita no Centro de Itapes. Vamos juntos fazer o inverno com mais amor!